Então galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Maior Mecânico E hoje galera, o vídeo vai ser diferente, não vai ser moto, vai ser carro Eu não sou mecânico de carro, entendeu? Nem eletricista Quem conhece meus vídeos sabe que eu sou mecânico de moto Mas ocorreu um probleminha no meu carro Que todos os vídeos funcionavam, menos esse aqui dessa porta Entendeu? E todo mundo dizendo que era módulo, todo mundo dizendo que era módulo E isso e aquilo Aí o que aconteceu galera? Eu resolvi, desmanchei a outra também para testar o botão Entendeu? Nessa aqui E do mesmo jeito não funcionou Então eu peguei uma bateria de moto É muito simples para testar se é o motorzinho Ou se o motorzinho está bom Vamos lá Você vai pegar uma bateria de moto Negativo e positivo no motor Vem galera? Então o motorzinho está bom Entendeu? Se você inverter o fio negativo para cá e o positivo para lá, ele desce Então ele está ok Então eu fui lá no módulo Fui lá no módulo Fiz continuidade dos fios com multímetro Para quem não sabe o que é continuidade O multímetro nessa escala aqui Fiz continuidade dos fios E ele só dava até certo ponto Então o módulo está ok Então o que aconteceu? Se essa porta não dava continuidade e aquela dava Então tem um fio quebrado Entendeu? Então eu saí procurando Saí para que eu desmanchei aqui Esse lado Desmanchei Para quem não sabe o módulo fica ali atrás do porta-luva Entendeu? Atrás do porta-luva Então conclusão galera Estava quebrado os dois fios Justamente esses dois fios O vermelho com azul E o azul com verde Quebrado aqui galera Na junção aqui da porta Quebra muito Entendeu? Então iam trocar meu módulo sem necessidade Então eu resolvi Eu mesmo Mexer E consegui resolver Entendeu galera? Agora ele está subindo Ele está subindo Está subindo e está descendo Funcionando perfeitamente Entendeu? Vou estar mostrando para vocês onde fica o módulo Vou dar uma pausa Olha galera O módulo O módulo do vidro é esse aqui O vidro do COSA Aqui é um COSA Max 2003-2004 Daquele hatch Entendeu? Fica aqui E outra dica também Quem tiver alarme positron E quiser colocar Para subir os vidros Quando travar Vocês vão colocar O fio verde com preto Da central do alarme No marrom com preto Da central do vidro elétrico Entendeu? E ele vai ficar subindo sozinho Quando você travar Já sobe os vidros Certo? Então galera Essa aí é a dica Mais uma dica do canal Melo Mecânico E Foi diferente Mas vai servir para outras pessoas Valeu Tchau Tchau